A Wiener Honda preparou para este mês de junho um mega feirão simultâneo em toda a rede de lojas Wiener. Todas as quintas, sextas e sábados serão mais de 500 motos e 43 versões de modelos e cores disponíveis para venda em condições de pagamento imperdíveis. Todos os sistemas de financiamentos disponíveis e com o apoio das principais financeiras do país à sua disposição. Todas as lojas da Wiener à sua disposição. Atenção, conversei com meu amigo Dario e ele me falou, olha Batista, são as três lojas de Campinas, tem também as três lojas de Limeira, atenção Limeira, e ainda as lojas de Arthur Nogueira, Cosmópolis e também Sumaré. O Dario que comanda a Wiener, vá até uma de nossas lojas ou então visite o nosso site www.wienerronda.com.br. Na Wiener, todo dia é dia de Ronda. Vamos lá, Ponte Preta Inter, temporadas sonoras na tela. Vai ser bom para a gente, né? Bom para o pessoal, o grupo, conhecer o Carpegiani a mais. Bom para ele poder ter tempo para trabalhar bastante, porque quando há troca de treinador assim, normalmente no treinador novo que chega não tem muito tempo para trabalhar, então ele vai ter esse tempo para colocar o método de trabalho dele. Então eu acho que vai ser muito bom para a gente. O Campeonato Brasileiro não dá o luxo de você ficar pensando no que vai acontecer amanhã. Você tem que chegar e fazer. Então a gente já tem que pensar que esse jogo contra o Náutico a gente tem que ganhar lá. Depois vir buscar pontos dentro de casa, né? Porque nós perdemos muitos pontos dentro de casa. Nós temos uma missão um pouco complicada aí, nesse começo, nessa volta. Como eu falei, procurar entrosar o mais rápido possível para dar uma sequência boa e um final de Campeonato Brasileiro bom. O Instituto Cultural Carlos Freires tem 44 anos de história em Campinas e desde 1969 ensinando e preparando profissionais para o mercado de trabalho. E atenção, agora está com inscrições abertas para o curso de jornalismo esportivo. O curso conta com um corpo docente formado por uma equipe de grandes profissionais. O curso oferece uma base de formação para você que pretende trabalhar na área. Este é um segmento com forte demanda no Brasil, mas é preciso ter habilidades necessárias para o desempenho. Acesse agora o site iccf.com.br e saiba mais a respeito do curso. Ou então ligue no telefone 3342-5659. É para quem quer trabalhar na área, mas também para quem desenvolve outras atividades que necessita de comunicação, vendedores, empresários, executivos. É muito importante porque lá ensina técnicas de locução e como falar em público. Atenção, Instituto Cultural Carlos Freires. Ligue agora 3342-5659. Eu estarei ministrando palestras nesse curso, inclusive trazendo alunos para conhecer aqui a TV Bandeirantes e também a Rádio Bandeirantes. Bom, CH, você falou agora há pouco, né? O tempo está passando e a Ponte não conseguiu contratar um meia. Chegou o Giovani, que não é um meia, né? A Ponte vai reiniciar o Campeonato Brasileiro e sem o meia pretendido. Bom, o Kleber está saindo, realmente ele não fica na Ponte. O Corinthians entrou na parada e entrou de maneira forte e pode aí pintar mais um reforço para a Ponte. Mas o fato é o seguinte, o tempo passou e só o Giovani chegou para reforçar a Ponte. Só quero lembrar o seguinte, o Carpejane não é milagreiro. A Acessórios Três Vias tem tudo para equipar o seu caminhão ou picape, as melhores marcas, produtos e qualidade, os menores preços da região. CD Pioneer MP3 de R$ 1.580 por R$ 350,00. Está barato demais, hein? Macaco hidráulico, 2 toneladas, R$ 80,00. Confira muitas outras ofertas na Acessórios Três Vias. Rua Batista Raffi 53, Aparecidinha Campinas. Ligue 3782 6060 ou então acesse aí o site acessórios3vias.com.br. Está na tela. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a mesa tática aqui na tela da Band. Fique ligado aí, hein, meu compadre? Quer dançar? Quer dançar? O Tigrão vai te ensinar.